Olá seres viventes, tudo bom com vocês? Gente, eu vou falar hoje como que eu estou fazendo para beber um pouco mais de água. Eu estou, eu peguei o meu copo de beber água e medi quanto que dava dois litros e meio. Então, dois litros e meio de água que seria ideal para mim beber todos os dias. Vai dar oito copos de água. Então, eu sei agora que eu preciso beber oito copos de água por dia. Aí vem aquela questão. Vanessa, você está bebendo os oito copos de água por dia? Responde, Rafael, você está bebendo os oito copos de água por dia? Não. Não, não estou bebendo os oito copos de água por dia. E quando eu tentei beber os oito copos de água por dia, eu simplesmente bebi muito de uma vez só e fiquei extremamente enjoado com a barriga cheia d'água e passando mal por causa disso. Então, a minha dica é o seguinte, se você vai beber oito copos de água por dia, fracione eles. Não beba tanta água como eu bebi, porque vai ser uma péssima ideia. Aqui temos o meu belíssimo filtro de barro, tá? Com água de chuva, porque eu não bebo outro tipo de água, só bebo água de chuva, porque a água de chuva é de graça, né? Porque cai do céu, eu não preciso comprar. E esse aqui é o meu copo. É um copo laranja. Deixa eu acender a luz para ficar um pouco mais claro para vocês verem. É um copo laranja, tá? E ele é da Tapaué. Eu acho que é da Tapaué. É aqui que está escrito Tapaué. Aí é o seguinte, eu enchi ele e bebi. Mas agora eu vou beber o quê? Pela metade. Não vou beber mais inteiro, não precisa beber mais inteiro. Mas essa é a minha dica. Se você tem que beber água, então para você saber quanto de água você bebe, você pega um copo na sua casa, mede para saber quantos ml ele tem, né? Eu medi isso aqui, tá? Aquele copinho que vem as medidas. Aqui tem as medidas. Então você mede e aí você vai saber quantos ml tem no seu copo para você tomar, tá bom? Então, eu vou mostrar agora onde que fica a... como que eu faço para captar essa água para mim beber. Gente, eu vou mostrar para vocês. Aqui está a água onde eu bebo, tá? Devidamente tampada e devidamente fechada, mas é de graça. E ali, ó, parece que vai vir mais água para mim beber. As minhas plantas lindas que eu não me canso de mostrar para vocês em todos os vídeos. Então, meus caros amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? E, mais uma vez, se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, por favor. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, fala aí se você bebe os dois litros de água ou não. Como que é? Porque eu descobri em um dia atrás que eu estava bebendo um dia frio, tá? Um dia muito frio, que geralmente faz muito calor. Eu descobri que eu estava bebendo 300 ml. É, 350, porque o meu copo era de 350, então eu descobri que eu estava bebendo 350. Muito pouco, gente. Aí depois você está lá com uma dor, um negócio que você não sabe por que você está sentindo. E aí você descobre que é pedra no rim, porque você não estava bebendo água. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.